Uma novidade que está se tornando tendência em Porto Velho são os food trucks, que é uma forma prática e barata de se vender comidas rápidas na rua, utilizando-se de uma pequena cozinha sobre rodas, que pode ser um trailer, um furgão, uma caminhonete ou mesmo caminhões adaptados. Os food trucks, como conhecemos hoje, se tornaram populares nos Estados Unidos no começo dos anos 2000, principalmente durante a crise de 2008 que assolou a economia dos Estados Unidos. Vários restaurantes fecharam e os chefes desempregados resolveram apostar nesta inovação. Eles aproveitaram o conhecimento que tinham da alta gastronomia para oferecer pratos de qualidade a preços acessíveis. No Brasil, os food trucks se tornaram populares por volta de 2014. O brasileiro viu grande facilidade e praticidade para se investir neste negócio. Entre os pontos positivos estão o baixo custo, a mobilidade, o contato próximo com o cliente, além de menores encargos. No Brasil, o estado de São Paulo foi pioneiro, mas os food trucks estão conquistando grandes cidades pelo país. Em Porto Velho, já podemos encontrar vários deles nas principais avenidas da cidade. A família de Lohana resolveu apostar neste negócio depois que os pais dela ficaram desempregados. A gente estava passando uma situação bem como a crise fala, todo mundo estava na crise. E isso mudou muito, porque ele trouxe uma situação financeira estável para a nossa casa, trouxe conforto e a gente pôde ter nossos pais mais dentro de casa, porque eles eram autônomos. Então a gente tem mais eles presentes dentro de casa, a gente pode ajudar eles, pode ajudar no tempo que for, a gente pode estar ajudando eles. O investimento no food truck vai de 50 a 70 mil reais, mas pode chegar a 200 mil reais, dependendo do tamanho e da tecnologia empregada. No caso da família de Lohana, foi o próprio pai dela quem fez o trailer nos fundos de casa. O trailer, caracterizado pela cor preta, tem o estilo estadunidense e é revestido de inox. Na cozinha sobre rodas, o pai de Lohana se esforça para dar conta dos pedidos. E o diferencial do negócio está no produto e no atendimento. A comida, que é o diferencial que a gente tenta trazer o melhor, o diferencial de trazer uma comida de primeira, com materiais bons, com aquele padrão que a gente quer ter na rua e também o aconchego no atendimento, que é o que mais elogia a gente. Edson Rangel também é um jovem empreendedor. Ele e seu sócio viram no food truck uma oportunidade para ganhar dinheiro. A gente pensou, a gente teve a ideia de fazer, trazer hot dog paulista para Porto Velho e a gente pensou no food truck. A ideia, isso a gente montou a van, a hot dog. E qual é o diferencial do hot dog de vocês? Nosso hot dog é um hot dog paulista, os molhos são artesanais, ele é completamente completo, vem bico, calabresa, um purê de batata. Em Porto Velho ainda não há uma regulamentação específica para este tipo de negócio. No entanto, quem quiser investir neste ramo, deverá atentar para as normas dos órgãos de trânsito, do Inmetro, da Prefeitura local e principalmente dos órgãos de vigilância sanitária. Como os food trucks ainda são uma novidade em Porto Velho, os empreendedores acreditam que terão o desafio de mudar o comportamento dos clientes. Você pode ir para qualquer evento, ele é móvel, ele está sobre rodas para poder te trazer esse conforto de estar em onde você quiser estar. Você pode ir em qualquer lugar, ir atrás do seu cliente. O contra é que em Porto Velho ainda as pessoas não entenderam esse móvel. elas procuram sempre você no mesmo lugar e se você não está, elas acham que você é fixo, que você tem que estar ali. Os clientes desses empreendedores não só aprovam a forma de se vender comida, mas também o sabor e a qualidade do atendimento. É o caso da pedagoga Maria Tereza. Eu achei excelente, estou adorando, já três sabores, né? Quer dizer, não é sabor, é forma diferente, né? Três tipos, né? Três tipos. Então adorei, muito interessante e uma coisa assim inovadora e muito boa para muita gente aí que de repente está sem saber por onde começar, está aí uma opção, uma grande opção. E como nós já estamos aqui, não podíamos deixar de experimentar o prato da casa. Não pode falar de boca cheia, mas vamos lá. Muito bom, carne muito macia, saborosa, vale a pena. O preço médio dos sanduíches neste Food Truck é de R$ 22,00. Um preço considerável para um lanche muito bem preparado, rápido e delicioso.